Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos sem que ninguém os consolasse. Vi a violência da mão dos opressores sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho, por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então, vi que todo o trabalho e toda a destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então, considerei outra vaidade debaixo do sol. Isto é, um homem sem ninguém. Não tem filho nem irmã. Contudo, não cessa de trabalhar. E seus olhos não se fartam de riquezas. E não diz, para quem trabalho eu? Se nego a minha alma aos bens da vida? Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só. Pois caindo, não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquetarão. Mas um só? Como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de três dobras não se arrebenta com facilidade. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar. Ainda que aquele saia do cárcere para reinar, ou nasça pobre no reino deste, vi todos os viventes que andam debaixo do sol com o jovem sucessor, que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava. Tampouco os que virão depois se hão de regozijar nele. Na verdade, que também isso é vaidade e correr atrás do vento.